Continua sem identificação o corpo de um homem encontrado executado no Vale do Aço, né? Segundo o registro policial, a ação criminosa foi registrada em uma casa abandonada. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? Lembra a gente aí, Gisele, quando que foi esse crime, por favor? Nico, este crime foi registrado na noite desta terça-feira no bairro São Geraldo, em Coronel Fabriciano. E foi um vizinho que encontrou o corpo da vítima na escada de uma casa abandonada. Na cena do crime foram recolhidos projéteis de arma de fogo pela perícia civil, porém este corpo não tinha identificação e continua no IML ainda sem ser identificado. Mas algumas características ali no corpo da vítima podem ajudar a identificação. No pescoço da vítima, a vítima possui uma tatuagem de palhaço, no braço direito e no pescoço a frase Só Deus pode me julgar e também no braço esquerdo o nome Emanuel. A polícia faz os levantamentos, né? Pra tentar chegar também à autoria deste crime e à motivação. Nico? É, tragédia, né? Essa matança na nossa região. Meu Deus!